Tá gravando? Apresentação desse grupo maroto, desse grupo madeiro. Se você não gostou, vai dar uma pica no puteiro. Princesa, nós dois aqui na beira da represa. Eu pego o urso e faço, ia ser tão bom. Eu pego o meu carro, limão, o meu som. Ouvindo Bob e Marley, fuma tudo bom. Agora só põe o violão na mão. Princesa, nós dois aqui na beira da represa. Princesa, nós dois aqui na beira da represa. Se tudo fosse fácil, ia ser tão bom. Eu pego o meu carro, limão, o meu som. Ouvindo Bob e Marley, fuma tudo bom. Agora só põe o violão na mão. Princesa, nós dois aqui na beira da represa. Põe o violão na mão. Copo de cerveja na mão escorrendo Nascimento da criança que já vem nascendo Todo mundo querendo estar nesse ritmo Maneiro é maneiro, sua prima no ritmo E tu canta porque eu tô sem ideia Vem aqui com minha irmã, pega minha estreia Eu vou falar, falar pra vocês o que arága faz um cavalo E não faz com japonês Ai, ai, ui, 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 ai, ai, ai Ai ai, my fucker, my corner, no I Together, I long to be as forever Together and be together, alright To fucking the right A gente está no momento, a onda eu vou falar pra vocês A casa dos brothers é mais zoeira Aqui tá virado casa com bananeira Eu vou falar pra vocês onde estou morando Eu, Sinuê, estamos trepando O Diogo fica na, vendo a ampulheta Vendo o Vitor transando, buscando a punheta Nossa princesa, ela é muito margarita Fazendo na salmenda, falando da churumpita A minha cama é princess, parece o bacanaz Tudo teme, tudo, tudo, pai do namorau Tomei um, dois e matemática agora Português eu não entendo, pega na minhas bolas Inglês vai fim, um amigo de Facky Red and fry And the history could have fun Like a motherfucker, my border is together The book is on the table, em cima da mesa Sua tia tá tentando a noite de ver Agora o Diogo, agora o Diogo, o Diogo O Diogo tá quieto, eu não entendo o porquê Essa camisa vermelha, parecendo um ET Canta pra mim, amor, eu não aguento, princesa Canta logo, vem aqui, mas de cima tá pesado Diogo, meu brother, canta pra mim Só não faz xixi no vazio Porque as plantas crescem com cheiro ruim É o cheiro ruim Esse salo é uma bosta, esse salo é legal Se você não gostou, vem pegar, é no meu pau Essa música tá acabando, é alegre pra caralho Se você já não gostou, vai jogar, é um baralho Eu gosto desse truco, eu gosto dessa turma A Sara não podia, fica de fura nessa porra Pega o limão, pega nessa cena Vai se errar, agora vem Beijo e me liga O nome dessa música É Churupita É Churupita